A China foi abalada por dois sismos, o primeiro com magnitude de 6.1 teve epicentro em Yunnan. Poucas horas depois, a mais de 1.200 quilómetros do primeiro, outro terremoto mais forte atingiu a província de Qinghai, no nordeste do país. Até agora, três pessoas morreram e contam-se dezenas de feridos. Há danos materiais também a lamentar, os sismos destruíram estradas e pontos e várias equipas de resgate foram destacadas para os dois locais para continuarem as buscas. Esta zona é suscetível a abalos. Em 2008, um sismo numa província a norte de Yunnan matou quase 90 mil pessoas.